chegando natal o que acontece semaninha dos pedidos laços vermelhos e aquela sensação que você ainda tem muita coisa para fazer final de ano e não tem aquele tanta fita mais vermelha aí né fazer coisinha diferente então a sugestão de hoje é pedaço de tecido pedaço de renda tudo a aproveitar dessa época fazer lacinhos aqui mesmo é um pedacinho aqui tem 26 por 14 então só um pedaço desse aqui dá para vocês usarem e fazer lacinhos que bem bacana vou dobrar aqui ao meio que às vezes tem desculpa aí de não ter material não ter fita tô sem fita tô sem isso tá sem aquilo então qualquer material da vocês aproveitarem fazer assim gente ó dobrei aqui vou dobrar agora ao meio aqui pelo olho tá fazendo aqui no olho e o tecido é molinho não sei se vai ficar muito bem não mas só vocês têm uma noção que dá para aproveitar tudo tentar mais ou menos no meio aqui sem medir então assim não tem aquela desculpa não vou fazer não tem material às vezes já tem em casa e retalhos né vermelho branco agora que usa muito também então só aqui você já monta aí um lacinho só fazer o acabamento agora põe na faixinha põe no bico de pato põe na tiara fica super bonitinho qualquer coisinha dá para utilizar claro que eu tenho que cortar minhas pontinhas aqui mas é só para dar ideia para vocês e não ficar preso tanto a fita né dá uma variada em outros materiais que fica super bonitinho também fica charmoso tá bom Feliz Natal para vocês e ótimos lacinhos tá bom tchau tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí